Advogadas e advogados, quem milita no direito sabe que vivemos numa rotina de cobrança e pressão contínua. Lidamos com prazos, com a angústia do nosso cliente, que coloca em nossas mãos a sua vida. Junto com isso, temos nossas próprias questões pessoais. Às vezes, nem sempre se consegue levar essas situações de forma tranquila. Para apoiar você, advogada e advogado, em momentos como esse, quando tudo parece sair do normal, a OBS Santos coloca à disposição um plantão psicológico. Uma vez por semana, uma psicóloga vai ajudar a compreender a situação em que a pessoa se encontra. O plantão psicológico é um dos compromissos assumidos por essa diretoria, que agora se realiza e conta com a parceria da Unipsico. É tempo de cuidar da saúde como um todo. É tempo de se conectar.